Como é que a gente faz um cadastro na Bireme, no serviço da SCAD, para solicitar artigos científicos? Então, aqui você tem os dois links, esse link vai para a Bireme, principalmente para pesquisas médicas, aqui você pode fazer pesquisas pelo termo, e aqui você tem o link que vai para o SCAD, serviços de cópias. Ou você pode clicar direto aqui no link para o SCAD. Você clicando aqui nesse link, você vai entrar nessa página, e vai ter aqui em usuários, a inscrição de novos usuários. Na inscrição de novos usuários, você vai ter a explicação de que é um serviço pago, que se vocês lerem, tem o preço de cada artigo, os regulamentos, e aqui as inscrições, que pode ser de uma pessoa física ou de uma pessoa jurídica. Então, clicando aqui na inscrição de pessoa física, você vai preencher um formulário, com nome, área de atuação, especialidade, endereço, e também você vai dar um e-mail e senha, que vão servir para você ter acesso ao serviço. Depois você vai aceitar isso aqui, e vai chegar no seu e-mail com um código, que é o código que você vai usar como login para entrar no serviço de fotocópias.